Moça, me espere amanhã Levo meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me vi no meu avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não é pura Meu passado pode Pode até machucar Moça, dobre as bandas do tempo Jogue teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor de perder Eu quero Eu quero Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor de perder Moça, sei que já não é pura Meu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as bandas do tempo Jogue meu sentimento Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Abraçar teu corpo inteiro Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor de perder Reis Sóte e meu sentimento Juntinho de você Rádio Monte que guiou Juntinho de você Rádio Monte que guiu Juntinho de você Rádio Monte que guiu Juntinho de você E você